Pra você que já assistiu probabilidade parte 1, na parte 12 a gente vai mostrar outros exemplos de como pode cair em prova. Então se liga nessa aula e deixa que o tio Kekê te explica. Sem perder tempo, bora começar já resolvendo essa primeira questão aqui. A primeira questão fala assim, uma mulher de pigmentação normal e pai albino decide se casar com um homem também de pigmentação normal e mãe albina. Considerando o albinismo é uma herança autossômica recessiva, qual a probabilidade de ter uma criança albina ou uma criança normal? Galera, a primeira coisa que vocês tem que fazer é analisar a questão. Então você pode até tentar fazer sozinho, na verdade tente fazer sozinho, para esse vídeo, pegue caneta, papel, tenta fazer sozinho e depois eu vou seguir pra resolver junto com vocês. Agora lê normal. A mulher tem pigmentação normal, ela é filha de pai albino, decide se casar com um homem também de pigmentação normal e mãe albina. Considerando o albinismo é uma herança autossômica recessiva, qual a probabilidade do casal ter uma criança albina ou uma criança normal? Agora que você tentou fazer sozinho, bora tentar fazer junto. Primeiro, Kennedy não entendiu o que é herança autossômica recessiva. Galera, lembra que a gente tem 46 cromossomos dentro do nosso corpo? Dois são sexuais e o resto, os 44, são autossomos. Quer dizer só isso. Recessivo, o termo recessivo, eu acho que você já estudou introdução à genética, como é que funciona? Olha como é que você vai armar, é mais interpretação muitas vezes. Tem um dominante e tem um recessivo. O dominante é quem tem pigmentação. O recessivo é quem tem albinismo, a falta de pigmentação parcial ou total. Geralmente o dominante a gente representa por a letra grande, azão, azão ou azão, azinho. Para representar o azão, azão ou azão, azinho junto, a gente coloca azão traço. E o recessivo geralmente a gente representa pela letra pequena, azinho, azinho. Tudo bem? Galera, eu escolhi a letra A por causa do nome da doença, albinismo. Mas você poderia escolher a letra B, a letra C, tanto faz. Bora colher os dados da questão? Na questão fala que a mulher tem pigmentação. Só que se ela tem pigmentação, presta atenção, ela pode ser azão, azão ou azão, azinho. Concorda comigo? Só que a gente vai colocar, como a gente não sabe o que ela é, a gente vai colocar azão traço. Só que a questão já deu a dica. Falou que o pai da mulher é albino. Se o pai da mulher é albino, é assim que funciona. Sempre você vai ter dois alelos. Um veio do seu pai e outro veio da sua mãe. A gente já matou a questão, sabe por quê? Porque se o pai dela é azinho, azinho, e ele é pai dela, ele só pode ter doado um azinho pra ela. Porque é o único que ele tem. Logo eu já sei o que é o traço dela. É azão, azinho. Então sempre a questão, ela vai te dar uma dica pra você descobrir o genótipo da pessoa, tá? Ele fala também que casou com um homem com pigmentação. Só que se ele tem pigmentação, é azão traço. Só que a mãe dele é albina. Se a mãe dele é albina, azinho, azinho. Qual é o único alelo que poderia ter doado pra ele? Azão, azinho. O que eu tenho que fazer aqui? É só cruzar. Bora cruzar essa parada? Então eu vou cruzar azão, azinho, com azão, azinho. Vocês que já brincaram de cruzar, é assim, olha. Azão, azão. Todas as possibilidades. Azão, azão. Outra possibilidade. Azão, azinho. Outra possibilidade de cruzamento. Azinho, azão, que a gente sempre coloca a letra grande na frente. E a última possibilidade. Azinho, azinho. Então são essas possibilidades do cruzamento do casal. Lembrando, galera, que essa galera bem aqui, é a galera que tem pigmentação. Bora colocar aqui. E a galera aqui, essa galera aqui é albino. Ele quer saber na questão, qual a prioridade de ter uma criança albina ou com pigmentação. Aí vem o erro de muitos alunos. Deixa eu te ensinar uma coisa. Existe a regra da multiplicação e existe a regra da adição. Toda vez que tiver em prova o termo E, você multiplica. Toda vez que tiver o termo em prova O, você soma. Posso dar um exemplo? Qual é a probabilidade de eu ter um filho albino e normal? Ou seja, eu quero os dois juntos. Eu quero albino e normal. O que você vai fazer? Vai pegar a probabilidade de ser albino e multiplicar com a probabilidade de ser normal. Tudo bem? Qual é a probabilidade de eu ter uma criança albina ou normal? Aí você vai pegar a probabilidade da criança de ser albina, somar com a possibilidade de ser normal. Porque você quer uma coisa ou a outra. Então tem um termo O, não tem um termo O? Então a gente vai somar. Qual é a probabilidade de ter um filho albino? É quanto? Albino é um. De quantas possibilidades? Quatro possibilidades. Então é um quarto. Qual a probabilidade de ter uma criança normal, que no caso aqui com pigmentação, são três. De quantas possibilidades? De quatro possibilidades. Logo, a resposta vai ser essa aqui, olha. A resposta vai ser, para ser albino, é um quarto. Só que é O, O, é uma coisa ou outra. Ter um filho normal, albino. Mais três quartos. Como é que você vai fazer isso aqui, galera? Geralmente, quando a gente soma e o número de baixo aqui, o denominador é igual, a gente soma de cima e conserva de baixo. Então a gente vai conservar o de baixo. Vai ficar quatro aqui. Um mais três dá quanto? Dá quatro. Logo, isso aqui vai dar quanto? Vai dar um. Que a resposta final, um e número, vai ficar quanto aqui? 100%. Ou seja, claro que vai ser 100%. É uma pegadinha essa questão. Porque só tem duas possibilidades. Ou o teu filho vai ser albino, ou o teu filho vai ter pigmentação. Então a probabilidade de ter um ou outro é 100%, porque vai nascer um ou outro. Deu para entender? Então essa questão, ela era uma pegadinha, a gente fez tudo isso, mas vai ser 100%. Bora para outra questão? Olha essa segunda questão. Fala assim, a fenilcetonúria é uma doença autossômica recessiva. Paulo descobriu que é aterozigoto para essa doença. Então Paulo é a azão azinho. Ele é casado com Júlia, que não apresenta a doença. Se ela não apresenta a doença, e a fenilcetonúria é recessiva, ela é a azão traço, tá galera? E ela é filha de pais que também não possuem a doença. Então eles são a azão traço também. Entretanto, Júlia teve o irmão que morreu com fenilcetonúria. Não esqueça que o irmão, já que tem fenilcetonúria, no caso ele tinha, morreu, ele é azinho azinho. Qual a probabilidade do casal ter uma criança com a doença? Então para esse vídeo, tenta fazer sozinho, que a gente vai tentar resolver. Então de novo, fenilcetonúria é uma doença autossômica recessiva. Paulo descobriu que é aterozigoto. Ele é casado com Júlia, que não apresenta doença. E é filho de pais que também não apresenta. Mas a Júlia teve o irmão que morreu com fenilcetonúria. Qual a probabilidade do casal ter uma criança com a doença? Então dá uma olhada pra cá, que eu já esquematizei pra vocês, se você já tentou fazer sozinho, tá? Olha aqui. Primeiro, existe o dominante e o recessivo. Dominante, normal, fenilcetonúria é o recessivo, porque fala na questão. Lembrando que o dominante pode ser azão azão ou azão azinho. Kennedy, se eu quisesse escolher a letra F e a letra P, não teria problema, tá galera? Lembrando que o normal pode ser azão traço, a fenilcetonúria já que é o recessivo azinho azinho. Na questão falou que Paulo é aterozigoto. Então Paulo é azão azinho. E Júlia não apresenta doença. Não apresentar, você não pode dizer que ela é aterozigota. Não apresentar, você quer dizer que ela é azão traço. E os pais dela também não apresentam a doença. Logo, eles são azão traço também. Olha qual é o macete da questão. A questão falou que ela teve um irmão que morreu com a fenilcetonúria. Se o irmão dela morreu com a fenilcetonúria, ele é azinho azinho. Já matei. Galera, se os pais, presta atenção, se os pais tiveram um filho azinho azinho, é porque um azinho, presta atenção, veio do pai e outro azinho veio da mãe. Deu pra entender? É porque sempre assim, um vem do pai e outro vem da mãe. Já que eu descobri que os pais são aterozigotos, eu posso cruzar eles. Cruzando aterozigotos, a gente já tá cansado de saber que vai dar isso aqui, olha. Azão azinho, azão azinho, azão azinho, azinho azinho. Tudo bem? Agora o casal quer ter um filho com a doença. Mas presta atenção. Pra ter um filho com a doença, esse filho, esse filho que eles querem ter com a doença, tem que ser azinho azinho. Só que pro filho ser azinho azinho, um azinho tem que vir do Paulo e outro azinho tem que vir da Júlia. Aí sabe o que muito aluno vai fazer? Ah, se tem que ter um filho, eu vou obrigar a Júlia a ser aterozigota. Eu vou obrigar. Não, você não pode obrigar a Júlia a ser aterozigota. Lembra que a gente tá trabalhando com probabilidade. Probabilidade é possibilidade. Então, pra Júlia ter esse filho, eu tenho que achar primeiro a probabilidade dela ser aterozigota. A gente tá trabalhando um conceito agora, que isso cai muito em prova, onde você tem que primeiro achar a probabilidade do indivíduo, pra depois cruzar ele como casal. Então, primeiro, de novo. Eu quero que o casal tenha um filho azinho azinho, um casal com a doença. Só que pra ele ter um filho azinho azinho, os dois tem que ser aterozigotos. Um azinho daqui, um azinho daqui, já que a Júlia não tem a doença. Eu tenho que primeiro achar a probabilidade da Júlia ser aterozigota. Só que o primeiro erro de vocês, sabe qual é o primeiro erro? Já tem muita gente falando aí, ou fazendo de cabeça, Ah, são dois aterozigotos, Kennedy. Logo, a probabilidade é meio, é a metade. Errado. Sabe por que é errado? Porque eu sei que a Júlia, eu sei que a Júlia, ela não tem a doença. Se ela não tem a doença, é só esse grupo aqui, galera. Eu não posso contar com esse aqui. Sabe por que eu não posso contar? Porque a Júlia não é isso. A Júlia não tem a doença. De novo, posso perguntar de novo? Qual é a probabilidade da Júlia, considerando os pais dela, qual é a probabilidade da Júlia ser aterozigota? Lembrando que eu já sei que a Júlia não tem a doença. É quanto? Dois de três possibilidades. Então, a probabilidade para que a Júlia seja aterozigota é dois terços. Já sabendo que dois terços é a probabilidade da Júlia ser aterozigota, bora cruzar agora a Júlia com o Paulo. Eu já tive a minha condição de ser aterozigota e eu vou cruzar. Lembrando que esse cruzamento, a quem está cansado de saber, vai dar isso aqui, olha. Qual é a probabilidade da Júlia e o Paulo terem uma criança com a doença? Doença é isso aqui. É um de quatro possibilidades. Só que a resposta final é um quarto? Não. Você vai ter que multiplicar a condição mais a probabilidade. Logo, a resposta final, posso colocar aqui, vai ser dois terços vezes um quarto de ter a doença. Dois terços é a condição para a Júlia ser aterozigota e um quarto é para ela ter, se ela for aterozigota, contando com essa condição, ela ter um filho albino. No caso, albino não. Finilcetonúria, ter a doença. Duas vezes um vai dar dois, três vezes quatro vai dar quanto? Isso aqui vai dar doze. Se eu simplificar ainda mais, isso aqui vai dar um sobre seis. Essa vai ser a nossa resposta final. Então dá uma anotada nisso aí e se não conseguiu, tente fazer de novo. Vamos para mais outra questão. Outra questão fala mais ou menos assim, olha. Maria possui polidactilia, polidactilia, para quem não sabe, são vários dedos. E é casado com José, que também possui polidactilia. O casal tem um filho sem polidactilia. Qual a probabilidade do casal ter duas filhas com polidactilia? Então o casal quer ter duas filhas com polidactilia. Então para o vídeo e tenta fazer sozinho, tá? Agora que você já tentou fazer sozinho, se não, para o vídeo. Pelo amor, para agora. Dá um jeito de parar. Agora bora tentar fazer junto. Galera, primeiro, Kennedy, ele não me falou se a herança é dominante ou é recessiva. É isso que a gente vai trabalhar agora, é outro conceito. Nem sempre em prova ele mostra se a herança é dominante ou é recessiva. Na verdade você tem que descobrir. Como assim? Posso assinar uma coisa? Toda vez que um casal igual, com características iguais, tem um filho diferente, sempre o casal vai ser heterozigoto, asão, asinho, e o filho diferente vai ser asinho, asinho. No caso, heterozigoto é dominante e o filho diferente vai ser recessivo. Sempre vai ser assim? Sempre. Vou dar um exemplo para vocês. Kennedy, eu tenho um pai que tem olho castanho, casou com a minha mãe que tem olho castanho, e eu nasci de olho azul. Quer dizer que eu sou filho do vizinho? Não. Casal igual, filho diferente. Tem uma possibilidade. Se o casal é heterozigoto e o filho diferente é asinho, asinho. Galera, é só essa possibilidade de gerar um filho diferente. Pais dominantes dando origem a um filho diferente, que é asinho, asinho. Kennedy, a minha mãe tem cabelo crespo. O meu pai tem cabelo crespo. Eu nasci de cabelo liso. Existe uma possibilidade. Se os pais forem heterozigotos e o filho diferente for recessivo. Olha como funciona a questão aqui. A Maria tem polidactilia e o José tem polidactilia. E eles tiveram um filho sem polidactilia. Já matou a questão. Toda vez, casal igual, filho diferente. O que os pais são? São heterozigotos. Olha para cá. E o que o filho diferente é? É recessivo. Galera, a gente acaba decorando que toda doença é recessiva. Errado. Albinismo é recessivo. Fenilcetonuro é recessivo. Mas essa doença polidactilia aqui, no caso, o aparecimento de vários dedos na mão. O polidactilo, ou seja, o cara que tem a doença, que é o dominante. Então, dominância aqui é azão, azão ou azão, asinho. Tem polidactilia. E o cara que não tem é azinha, azinha. Então, já descobriu que a Maria e o José, eles são. Claro que cruzando Maria e José, a gente já está cansado de fazer isso aqui, vai dar essas possibilidades. Maria e José, eles querem saber a probabilidade de ter duas filhas com polidactilia. Eu te ensinei uma vez, toda vez que ele falar com quantidade, não liga, tá galera? Não ligam. Bora colocar aqui. O que é que eles querem ter? Duas filhas. Filhas com polidactilia. Bora fazer isso aqui? Você vai pegar esse número e vai guardar. Primeiro, bora fazer a resposta aqui. Resposta. Qual a probabilidade? Não pensa em número. Poderia ser dois, poderia ser trinta. Não pensa. Qual a probabilidade de ter uma filha? Filha, lembra que sexo, a probabilidade é meio. Eu ensinei lá no primeiro vídeo. A probabilidade de ser um menino ou menina é meio. Sempre. Menino. Pra ser menina é meio. E eu quero que tenha polidactilia. Bora olhar aqui. Polidactilia é esse aqui? Não. Polidactilia é essa galera aqui. Qual a probabilidade de ter polidactilia? Ah, mas não é só heterozigoto? Não. É o dominante. Pra ter polidactilia é três de quatro possibilidades. Então vai ser três sobre quatro. Só que calma. Não termina. Quantas filhas são? São duas filhas. Você vai multiplicar por dois? Não. Você vai elevar tudo a dois. Meus amores, cuidado com isso. Tem gente que em prova acaba elevando só meio a dois. Tem gente em prova que acaba elevando só o três quartos a dois. Tem que elevar os dois a dois, no caso a quantidade de filhos. De novo, posso fazer com calma? Eu quero duas filhas com polidactilia. Esquece o número. Qual é a probabilidade de ter uma filha? É quanto? Meio. Dela ter polidactilia? Três quartos. Descobri. Quantas filhas são? São duas filhas. Então eleva tudo a dois. Se fosse em três, elevava a três. Se fosse em dez, elevava a dez. Se fosse em mil, elevava a mil. Deu pra entender? O conselho que eu dou pra vocês é multiplica o de dentro e depois eleva ao quadrado. Um vezes três dá quanto? Dá três. Duas vezes quatro dá quanto? Dá oito. Duas vezes quatro. Elevado tudo isso ao quadrado. Não vai me errar, como muito aluno é. Eu encho muito o saco nas minhas aulas isso. Mas tem aluno que erra. Tem aluno que pensa que é três vezes dois. Não. É três ao quadrado, é três vezes três. Que vai dar quanto? Vai dar nove. Nove. Oito ao quadrado quer dizer que é oito vezes oito. Quanto é oito vezes oito? Vai dar quanto? Sessenta e quatro. Logo, essa vai ser a alternativa correta. Eu quero ter duas filhas com polidactilia. A minha resposta é nove dividido de sessenta e quatro. Tá aqui. Bate um print dessa resolução. Vamos pra mais uma questão. Olha, fala assim. Considerando o albinismo recessivo, então ele já fala na questão, não precisa descobrir. É albinismo azinho-azinho. Quem não tem albinismo, pigmentação vai ser dominante. Azão-azão ou azão-azinho. Kennedy e Kennedy têm pigmentação. Os seus pais têm pigmentação. Mas considerando que Kennedy e Kennedy têm irmão com albinismo, qual a probabilidade de Kennedy e Kennedy ter uma criança albina? Vou ler até de novo. Kennedy e Kennedy têm pigmentação. Então eles são azão-azão, galera. Azão-azão-azinho, porque é dominante. Azão-azão-azinho. Eu não sei se é azão-azão ou azão-azinho. Os pais dele têm pigmentação. Também azão-azinho. Mas considera que eles têm irmão albino. Azinho-azinho. Qual a probabilidade de Kennedy e Kennedy ter uma criança albina? Azinho-azinho. Agora que você já fez a questão, eu acredito que você parou a questão pra gente tentar resolver, tá? Bora tentar fazer juntos? Olha, a gente já fez, na verdade, uma questão parecida e eu repeti de propósito. Sabe por que eu repeti? Porque eu quero que você assimile isso. Como é que funciona? O albinismo é recessivo. Ele falou na questão, obrigado a decorar. E o Kennedy e a Kennedy não têm albinismo, têm pigmentação normal. Logo, eles são dominante. Dominante é azão-azão ou azão-azinho. Como é que eu represento o mix dos dois? Azão-traço. Então, Kennedy azão-traço, Kennedy azão-traço. Só que olha que bacana. O pai e a mãe do Kennedy, tanto vou representar os dois, do Kennedy e da Kennedy, são também normais, pigmentação normal. Mas os dois têm um irmão albino. Galera, olha como é fácil. Se os pais têm um irmão albino, na verdade os pais têm um filho albino, um azinho veio do pai e outro azinho veio da mãe. Bora cruzar os pais? A gente já tá cansado de fazer isso aqui. É o cruzamento dos heterozivotos. Só que o Kennedy e a Kennedy, eles querem ter um filho albino, uma criança albina. Só que concorda comigo que pra ter um filho albino, os dois têm que ser heterozivotos. Os dois. Porque tem que vir um azinho do pai e um azinho da mãe. Só que aquela velha pergunta, eu posso obrigar os dois a serem heterozivotos? Não. O que eu tenho que fazer? Qual a condição? Achar a probabilidade dos dois serem heterozivotos. Em uma questão anterior, que a gente já tinha feito antes, a gente precisava achar só de um. Agora a gente precisa achar dos dois. Só que é a mesma coisa pros dois. Qual é a probabilidade do Kennedy ser heterozivotos? Aí, você olha quantos heterozivotos têm. Só que são dois. Só que é de quatro possibilidades? Não. Porque como eu sei que o Kennedy e a Kennedy têm pigmentação, você não vai contar com o albino. Então, são essas as possibilidades. Qual é a possibilidade de ser heterozigoto? Dois terços. Eu acho que você já começou a sacar, já começou a pegar a manha da questão, né? As questões se tornam repetitivas. Então, a probabilidade do Kennedy ser heterozigoto é dois terços. E da Kennedy ser heterozigoto é dois terços. Então, eu vou colocar aqui em cima a probabilidade dos dois. Contando que os dois são heterozigotos, eu vou cruzar essa parada aqui, que a gente já está cansado de saber. Azão, azão, cruzando. Azão, azinho. Azão, azinho. Azinho, azinho. Qual a probabilidade de ter uma criança? Ele não falou sexo. Ter uma criança albina é um quarto. Mas essa é a resposta final? Não. Bora colocar a resposta final? Resposta. A probabilidade. Para isso acontecer, o Kennedy tem que ser heterozigoto. Então, dois terços para o Kennedy ser heterozigoto. A Kennedy também tem que ser heterozigoto. Dois terços para a Kennedy ser heterozigoto. E, considerando que eles são heterozigotos, um quarto para ter um filho albino vai ser a resposta final. Como é que isso vai ficar, galera? Duas vezes duas, quatro. Vezes um vai continuar, quatro. Três vezes três dá nove. Quatro vezes nove vai dar trinta e seis. Trinta e seis. Logo, a resposta, se não quiser simplificar, vai ser quatro sobre trinta e seis. Tudo bem? É o que a gente chama de casamento com sanguíneo, ou também chamado de endogamia. Endogamia. O que é um casamento com sanguíneo? É, geralmente, quando indivíduos da mesma família, eles se casam, eles cruzam. Posso dar um exemplo? Cruzamento entre primos. Aquele dia é verdade que toda vez quando um primo casa com outro primo, sempre vai nascer com defeito, vai nascer com duas cabeças, com uma perna vai crescer no ouvido. Galera, não é bem assim, tá? E, para isso acontecer, tem que ser vários cruzamentos dentro da família. Mas, existe maior probabilidade, caso você já tenha uma doença dentro da família. Posso dar um exemplo? Vamos dizer que eu tenho uma doença que é para ter o dedo torto, e, realmente, eu tenho meus dedos, meus dedos, eles são tortos. Não sei se você está vendo. Mas vamos dizer que eu tenho essa doença. Quem tem maior probabilidade de ter a mesma doença? Alguém fora da minha família ou alguém dentro da minha família? Dentro da minha família. Então, se eu casar com alguém dentro da minha família, eu estou funilando essa doença. Eu tenho maior probabilidade de ter filhos com dedos tortos. E outra, esse casamento com sanguíneo, ao longo do tempo, induz a homozigose, geralmente a homozigose recessiva, e diminui a variabilidade genética. Então, tem mais chance de ter doença, sim. Mas não é sempre que vai ter doença. Deu para entender? Eu espero que eu tenha ajudado nessa videoaula. E, se você gostou, não esqueça de chamar os amigos também para assistir as aulas do Tio QQ e resolva o exercício. Pega as questões genéticas e detone. Qualquer dúvida, tenha monitoria, tá? Um beijão para vocês e até a próxima aula. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no botão aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de navegar por mais videoaulas. Agora, seu objetivo é ficar fera em biologia? Conheça o site Bioexplica. Só clicar aqui do lado. E não esqueça que na próxima videoaula, o Tio QQ explica.